Eu nessa chance não vou pedir muito, nem tanta chance pela última vez Posso usar Deus, ninguém também chora, porque seu desagora não quer ser mais ex Passa o mundo, vem lá em semana, vem o mar que adora, beijo em meus abraços E até dormir no fim de segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços E até dormir no fim de segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Lão gelando no seu coração, este meu peixe, meu povo, você é Me empolhas fogo no atuventado, e eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta, na trocada fé, o seu amado é o meu deus E até dormir no fim de segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços